Vou dobrar devagarzinho aqui o seu janeiro. Respira. Tá sentindo alguma coisa? Ótimo. Maravilha. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo bom? Tudo bem? Como é que estamos aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Leleco, você já conhece o Ricardo? Ele é maravilhoso, tem umas mãos incríveis. Sim, sim, já conheci o Ricardo. Tudo bom? Não sei porque eu fiz isso. Desculpa. Ricardo, inclusive eu queria dizer mais dez minutinhos aqui, já tá bom. Pode ir embora, meter o pé. Mas a sessão leva uma hora. A gente acabou de começar, né, Raulzinho? Queridão, 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 deixa eu te falar uma coisa. Leva uma hora no Canadá, né? Aqui nós estamos no Brasil, tem o fuso horário e tudo mais. Já acabou. Aliás, se você quiser pode ir. Eu peço o aplicativo aqui pra você, o carro. Eu tenho estrela boa, eu sou 2.2 no aplicativo. Não, não precisa, não precisa. Não, eu vou me despedir da Chile. Não adianta querer se despedir da Chile porque a Chile não está. A Chile foi no mercado. Ah, no mercado. Exato, ela não está. Então, sem problema. Eu aguardo ela aqui na varanda. Não vai aguardar, coisinha. Não vai. Coisa interessante, né? Não vai dar pra você aguardar porque a Chile demora muito no mercado. Porque ela, por exemplo, vai comprar um quilo de feijão. Ela pega grão por grão pra olhar se está bom. Ela demora demais. É melhor ela sair indo mesmo. Vai. O que é, queridão? É que eu queria convidar a Chile pra jantar esse final de semana. Ah, queridão. Ah, bacana. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não vai com a tua namorada? Pois é. Eu acabei de me separar. Ih! Inclusive, eu tenho que confessar um negócio pra vocês, viu? Depois que eu cheguei aqui, eu tive a certeza de uma coisa, viu? Certeza de quê? Que eu ainda sou muito apaixonado na Chile. Ei! Ai, eu não estou... Levanta, levanta, levanta que você está bem. Levanta, eu não estou me sentindo bem. O que você está acontecendo? Ai, meu Deus, eu não estou bem. Eu não estou bem. Leleco. Ai, piorou, piorou minhas tuas horas. Leleco, o que você está vendo, Leleco? O que houve, Ricardo? O que houve? O Leleco está passando mal aqui. Leleco, o que houve, Leleco? O que houve, Leleco? O Ricardo veio fazer a fisioterapia e o Leleco mandou o Ricardo embora. O que foi? Mas você não ia se despedir de mim? Mas ele disse que você tinha saído, meu bem. Leleco, eu não acredito que você fez isso, Leleco. Ai, eu estou morrendo aqui. Ai, eu estou andando a Vicentina. Isso é mentira dele. Estou andando a Vicentina. Olha, Leleco, eu vou ser sincera com você. Está muito difícil para o seu lado. É como você querer jogar bola contra o Messi. É como você querer disputar uma corrida de automóvel com o Lewis Hamilton. Entendeu? Você vai vir aqui para me ajudar mesmo? Mas não parece que isso é que eu estou sofrendo, viu? Ah, eu sei, Leleco. Por isso que eu vim aqui. Nossa, ela não esperou nem o corpo esfriar e já está querendo me dar uns pega. Ô, dona Rosinha, vou te falar um negócio. Não é nada disso. Aliás, eu nem posso. Estou naqueles dias. E o Wesley? Leleco, olha só. É verdade. Meu Deus. É, quando está naqueles dias dá vontade de comer doce. Dá vontade de comer doce. Leleco, olha só. Eu vim aqui para ajudar você a virar esse jogo. ganhar essa parada. Eu não tenho como virar esse jogo. É muito difícil. O cara é todo... Aí, olha, de novo. Eu penso nele. Não sei o que acontece. Ele é muito sarado. Leleco, se você gosta da Shirley... Eu gosto. Você tem que demonstrar. Você não pode ficar fazendo ceninhas ridículas de ciúme. Mas como é que eu vou demonstrar, dona Rosinha? Faça como o seu Alaíra. Meu Deus. Ah, seja um homem romântico. Se ele consegue, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Não sei. Vou ter que ir na farmácia comprar aquelas pilulazinhas que ele compra. Uma pilulazinha, né? É, não sei. Não, Leleco. Faz isso. Eu garanto que a Shirley vai voltar para você. Eu só tenho razão, sabia? Eu só tenho razão. Eu vou fazer isso aí. Eu vou me transformar em homem romântico. Vou fazer igual o seu Alaíra. Boa pedida.